Cerca de 20 mil pessoas prestigiaram o primeiro encontro de balonismo realizado no último fim de semana em São Sebastião do Paraíso. O evento aconteceu no estádio municipal e contou com a exposição de quatro balões, além da explicação dos princípios do balonismo à população, sobrevoo e exposição para que os visitantes pudessem tirar fotos com suas famílias. Diego Carvalho, secretário municipal de turismo de São Sebastião do Paraíso, disse que o evento superou as expectativas. Já para o prefeito de Paraíso, Marcelo Moraes, o evento fez a alegria de crianças e adultos que prestigiaram a exposição e que ela atingiu o seu objetivo com sucesso, que foi apresentar este festival para a população e planejar algo ainda maior na segunda edição.